E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa, rapaziada! Eu tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque... Hoje, cês tão vendo que eu tô numa pista de corrida, mano! Isso mesmo, rapaziada! Olha a pista de corrida que eu tô aqui, mano! Se liga nesse bagulho! E hoje, eu vim nada mais, nada menos nessa pista de corrida aqui do que com o meu super, hiper, mega, blaster, voador Chevette do futuro! O Chevette do futuro, aí rapaziada! Motorzão AP, mano! Eu vou testar ele aqui nessa pista! Ih, não podia passar aqui pra viver essa aventura comigo, o Miguel Lopes! Ah, eu tô junto e sempre nessa rua, né, cara! Mano, essa aventura aqui vai ser louco! Sabe o que eu tô achando aqui, Miguel? Pode dar uma merda, cara! Será? A pista é muito grande pro Chevette, velho! O Chevette vai aguentar, né, nessa pista? Então, mano, acho que só fazendo um teste pra saber, hein, mano! É, pra lá, então, esse teste! Mano, vou deixar você dar uma pilotada também pra você me passar a visão de como que tá o Chevette! Se ele tá bom, se ele tá ruim, né? Eu acho que ele tá bom! Eu acho que também, mano! Apesar de tá dando uma falhadinha, rapaziada, eu tô pensando até em deixar ele numa oficina já! Olha pra você ver que loucura! Nem andei! Mas o carburador dele tá dando umas enroscadas! Quem entende aí de carro carburado, tá ligado que bagulho acontece! Eu vou dar uma ligadinha nele aqui, pra vocês sentirem o drama! Mano, esse Chevetinho, o bicho é forte! Olha, tá apega! Parece um tiro, mano! Ó, vou dar uma ligadinha nele, ó! É! Moleque, o bagulho tá roncando! Fala aí, barulho tá fazendo! Não faltou fazer um... Mano, vamos ver se ele funciona aqui, velho! Vou dar uma rodadinha aqui na sua frente! Vamos ver! Vamos só dar uma olhada, rapaziada! Vamos ver como que o Chevetinho se sai aqui nesse negócio aqui, mano! O louco disparou, não dançou! Ele tá com umas rodonas meio largas! Já tava com umas 15, rapaziada! E aí... Mano, tem alguma coisa jogando ali atrás! Será que é? É, é! Vamos ver, vamos ver, vamos ver! Tá apega, mano! É! Mano, vai ter um galão de gasolina aqui, velho! Meu Deus! Os galão de gasolina! Acho que vou tirar ele daqui, tio! Vou tirar ele daqui, mano! Eita apega! Já vai no muro! É! Pô! Vai esquentadinha nos pneus também, né? É! Esse Mike é terrorista, meu Deus! Eu tô com um pouco de medo! O galão de gasolina é aqui, mano! Tá o galão de gasolina, deixa eu tirar esse galão! Tô confiando, não, velho! Galão de gasolina bem ali, tio! Rapaz! Vamos fazer o seguinte, mano! Hã? Agora eu vou fazer o rolê aqui de verdade! Já deu uma esquentada nos pneus, né? Ó! Vamos ver se de primeirinha aqui sai um zerinho pra depois eu fazer em alta velocidade, né? Vamos ver! Mano, ele tá grudando no chão, velho! Tá grudando no chão! Tá colando, velho! Tá colando demais, mano! Tá colando mesmo, rapaziada! O arco-arbonador que tá sujo! Acho que ele tá colando! Vamos fazer o seguinte... Será de primeira ou de segunda? Bom, peraí, rapaziada! Vamos fazer o seguinte... Vamos, vamos! Vamos naquela outra curva lá, que aqui, como tá inclinado, tá dando uma... Tá dando uma segurada, você acha? Você tá em primeira ou tá em segunda? Primeira, segunda... Eu acho que de primeirinha ele vai rodar mais, hein? Vou tentar! Vou tentar! Vai, rapaziada! Vamos fazer o teste, hein? Ó a pista do jeito que é! O GVL tá precisando de uns 100 cavalos a mais pra andar de boa aqui mesmo, hein? Uma chamada ali, hein? Tem que ser de segunda, né? E... Vou fazer o seguinte... Acho que eu vou na outra direção, hein? Aqui, nessa direção... Aqui mesmo! Ai, ai, ai! Se liga o para-brisa, não sei se presta muito! E aí, Miguel! Tá adrenalina ou não? Você vai sentir o drama agora, o Chevette, a força dele! Se liga só, Miguelito! Se liga só! Ai, meu Deus do céu! Foi, Miguel! Tô com medo, velho! Se fosse um pouquinho mais apertada, velho! Se fosse um pouquinho mais longa! Se tivesse mais motor, hein? Falta um motor, hein? Falta um pouquinho mais de motor, hein? Tô com medo, Miguelito! Ó! Ah, caralho! Que medo, mano! Tá dando flor esse carburador, acho que tá desregulado, hein, tio! Hã? Tá meio desreguladinho, desregulado, acabamos! Acho que o carburador tá meio desreguladinho, hein? Tô com medo dessa roda cair, velho! Não cai, não! Olha só! O que? O louco, Miguelito! A minha porta não abre, hein! O Miguel parece que tá meio com medo, rapaziada! Não vai pra esse lado aqui, não! Você viu como que é? Você viu como que, tipo, a traseira dele tá muito grudada, velho! Tá grudada demais! Eu acho que é os pneu que tá nele, mano! Será que tá meio? É, porque é 15, eu acho, mano! Antes ele tava com a traseira mais arisca, a frente... A frente tá muito saindo, assim, sabe? Não, velho! O que é? O que é? Olha, aqui parece que cola na hora que chega nessa parte! Não, velho! Vai botando o meu carro! Tá muito louco aí! Vai botando o carro! Vai botar o carro na porta abrindo! Ai, meu Deus do céu! Falta força Tá com medo? Um pouquinho Primeiro bagulho é ter força mesmo Pra mandar aqui grandão né E o Vitor tá embaçando Ai calica hein Eu te entendo Ai caramba Vamos ver aqui Ó amigão O negócio é o seguinte Deixar você dar uma volta pra você ver né Ai meu Deus Agora é meia hora de passar medo rapaziada Ai do céu Legal Esse vai ser o carro mais forte que você anda na vida Mano eu nunca andei de chevette Dá umas clicadas na embreagem Agora acho que é coisa O avaliar vai ser em segunda Ai 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 rapaziada Posso rodar aqui só? Pode Você viu que vai né Isso é forte velho Tá faltando motor pra fazer isso Seu mal aqui Ah poxa A tinta é redondinho Você é redondinho É mas eu tô com medo aqui hein Tá com medo? Poxa que você vai engatar a primeira? Vou engatar a primeira Mandar de segunda ele não faz Primeiro que ele andou ele é meio ruim de engatar É aí O que foi hein A gente começou a ferrar, você viu? Aham Ai caramba Agora deu Passou bastante medo? Passei É o que eu passei mesmo Mas você viu que rodou né Rodou Foi bonito Rapaziada, vai bem moço Vai, falta potência Falta dar uma ajustada nele Vai bem, ajustar isso aqui Pra engatar a segunda andando Vai bem pô Pô rapaziada O negócio é o seguinte Vamos parando esse vídeo por aqui Porque ó Tá chovendo muito E o carro mano Não tá dando conta ainda do recado Porque eu acho que Como as rodas aqui de trás São rodas grandonas Ele mano Tá grudando muito Ó a roda que tá aqui rapaziada Ó pra vocês verem Cadê, cadê, cadê Ó é 15 mano Tá a roda 15 Então tipo ele gruda muito Tinha que ser umas 13 Ou 14 Manja Seu umas 13 aí sim é rodado Depois nós vamos trocar Nós pede pra voltar aqui Como que é um lugar fechado É filé pra brincar Nós coloca as rodas 13, 14 E aí a gente vai ver Como é que fica rapaziada É, carburador também é importante Tá bom hein Bom, é isso Vamos deixando por aqui Deixa eu dar tchau pra esse lugar aqui Incrível Muito obrigado aí Ao pessoal do Autódromo de Londrina Da Prefeitura de Londrina Por ceder esse espaço aqui pra gente E bom Vou encerrando esse vídeo por aqui Muito obrigado todo mundo E até a próxima aí Nóis Valeu E fui Tchau 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 Obrigado.